Sony anunciou o Playstation 5 Slim, embora até onde eu saiba eles não chamam de Slim, vai chamar só de Playstation 5, mas vai ser um modelo menor e mais leve que vai substituir o Playstation 5 atual. Temos aqui o blog da Sony. Vai chamar o mesmo nome? Vai chamar Playstation 5, que é isso que ele faz. Playstation 5, Playstation 5 Digital Edition, igual tem agora. Ué, mas vai mudar o que então, se você já tem o Playstation 5? Então, ele vai estar entre 18% e 24% mais leve, dependendo do modelo, né? Mas vai ter uma redução de volume de 30%, que é significativo. Mas vem cá, o que você tem é 5? Exato. Vão lançar outro com o mesmo nome? Só que menor. Por que não muda o nome? Porque o mesmo console roda os mesmos jogos e eles vão parar de produzir esse. Quando acabar o estoque, vai parar de ter... Então chama de Playstation 5. Antes costumava chamar de Slim, né? Toda você tinha essa revisão de meio de geração, que chamava de Slim. Mas parece que eles não adotaram o nome pra esse. Só que tem um porém. Coisas que deixam a galera feliz e coisas que estão deixando a galera muito brava. Que é, primeiro, vamos falar da parte boa. Agora vai ter a opção de um drive de CD separado. Você pode comprar a versão ótica, que vai custar 500 dólares, e vai vir já com o disco ótico. Só que você pode comprar a versão digital, que vai custar 450 dólares. É, 449,99. Aquelas coisas. Tô arredondando, tá? Vai custar 400 dólares. Vai vir sem o drive gráfico. Só que depois você pode pagar 80 dólares pra comprar o drive gráfico e colocar no seu Playstation 5. Então agora, tá? Se você comprar a versão digital, tem um caminho de upgrade pra você ter acesso a discos. Só que o que acontece? Fica mais caro do que se você só comprasse a versão já com disco. Fica 20 dólares mais caro aí, pelo meu cálculo. Isso é uma coisa boa pra Sony, porque a partir de agora eles estão fazendo um modelo de console só. Antes eles tinham que fazer dois. A placa-mãe do Playstation, versão digital sem drive, é diferente do Playstation da versão com drive. Usa a cabeça. Agora eles estão fazendo uma só e o que eles fazem basicamente quando você compra a versão com disco é só colocar mais isso daqui na caixa. É uma coisa boa porque se seu drive de CD estragar a qualquer momento, seu drive de Blu-ray, é muito mais fácil substituir. Pra quem quer fazer aí manutenção do seu Playstation 5, isso é uma vantagem. É só comprar um novo e colocar. Qualquer um consegue colocar. Só que tem um porém. A coisa que deixa a galera muito chateada. Os preços. Porque a gente tá acostumado que toda vez que tem essa revisão de meio de geração de um console, eles saírem com desconto muito grande. Se eu não me engano, o Playstation 3, quando eles lançaram o Slim, saiu a 150 dólares mais barato, se eu não me engano, do que o preço de lançamento do Playstation 3. Só pra dar um exemplo. Nesse daqui, não. Então, o Playstation 5 Slim tem o mesmo preço do Playstation 5. E o Playstation 5 versão digital, Slim vai sair até mais caro. Porque atualmente, se você encontrar estoque aqui na América do Norte, eu tô falando aqui os preços em dólares, porque no Brasil ainda não anunciaram o preço. Se você procurar e encontrar na América do Norte, você encontra ele até por 400 dólares, a versão digital. A nova versão digital, tudo bem que você pode comprar separado e colocar um drive de CD depois, o que é bom. Mas, ela vai sair a 450. Na verdade, pra galera da versão digital, o preço subiu. Mas agora tem a briga da galera, Nilce. Isso daqui. O que é isso, gente? Isso daqui. Vai custar... A base? 30 dólares. Pra colocar o Playstation 5 Slim, que não é Slim. Em pé? Em pé. Você tem que comprar a base separada por 30. Então, se você for comprar um da versão digital, comparado com o preço agora, você vai pagar 50 dólares mais caro, pelo que tá saindo agora, se você encontrar em estoque a versão digital atual, mais 30 dólares a base. Precisa da base? Não dá pra imprimir na 3D? Que bom que você perguntou. Porque no atual Playstation 5, a base vem na caixa, tá? Inclusive, essa base aqui que você usa pra montar ele também na horizontal. Você solta a base daqui e coloca aqui embaixo. Ele monta na horizontal. Só que tem um porém. Vamos falar de precedentes, tá? Por que que isso não me espanta? Embora eu não goste, eu não estou espantado. Por quê? Se você lembra, no Playstation 4, pra você montar ele na vertical, você tinha que comprar também a base. Né? Essa base aqui, ó, não vinha com ele, você tinha que comprar separado. Você tinha que, inclusive, pedir de fora do país a base branca, porque nas Américas não vendia a base branca. Apesar de vender um Playstation 4 branco. Né? Você tinha que ir no Ebay comprar de um atravessador safado, que ganha dinheiro em cima do saco. Agora eu vou montar a base nele de novo, porque eu preciso de espaço na minha mesa. Eu tô... Olha o tamanho desse bitelo. O que tem 30% mais barato vai ser dessa altura, então. É, por aí, por aí, por aí, é. Calculando aqui, matematicamente, o quanto dá, menos 30%, eu acredito que seja... Provavelmente, a maior redução do peso deve ter sido na versão digital, né? Porque não dá pra você, meio que... Não tem como diminuir mais muito o peso de drive de Blu-ray. E aí, que tal, porém? No Playstation 3, você também tinha que comprar a base. E também não lançaram a base branca nas Américas, você teve que comprar de um atravessador no Ebay. Ou lançaram, eu não sabia, eu comprei de qualquer jeito. Então, eu não tô surpreso, porque, tradicionalmente, no Playstation 2 também, se eu não me engano, você tinha que comprar. A Sony, tradicionalmente, faz você comprar a base separado. Só que agora, eles mudaram esse precedente. De colocar, pela primeira vez, até onde eu sei, o montador na caixa, com o console, isso daqui não foi pago separado, colocar na caixa a coisa pra deixar ele na vertical. Por que que eles fizeram isso? Eu tenho as minhas suspeitas. Aliás, eu sei por quê. Porque a gente tá na idade da mídia digital. A Sony queria todo mundo colocando esse console aqui, se possível, na vertical, do lado da televisão, porque toda vez que você fizesse um vídeo da sua sala, de repente, uma celebridade, alguém, assim, importante, uma pessoa com seguidores no Twitter, ia mostrar o Playstation 5. Porque ele tinha esse design todo aqui, pra ser diferente mesmo, pra chamar atenção, pra ser característico. Ah, será que pensaram disso? Pra você olhar e falar, ó, essa pessoa tem um Playstation 5. Eu quero um também, porque a Miley Cyrus, sei lá, tem. Não sei se ela tem. Mas é basicamente isso. Isso daqui foi uma base e um design de console feito pra rede social. Pra era da rede social. É basicamente. Sim. Nada explica esse design aqui, eu não sei isso. Foi o que a Microsoft não fez. Que o da Microsoft é um design sensato, só que não chama atenção. Você não olha assim, ah, ali é um Xbox no vídeo dele, não. Não, até parece um negócio de internet, de Wi-Fi. Principalmente se ele tiver, é, principalmente se ele tiver assim numa cômoda que não tem muito contraste com a cor dele, você fica assim, aquilo ali é um Xbox, será? Não sei, né? Mas agora que eles já conseguiram todo o marketing que eles queriam, né, eles vão cobrar por isso daqui separado. Então se você quiser colocar o seu videogame na vertical, você vai ter que pagar nos Estados Unidos, no Brasil, no seu preço ainda não divulgaram, 30 dólares a mais. Se você quiser comprar um Playstation 5 versão digital com as mesmas funcionalidades do atual, ou seja, faz tudo o que o atual faz e ainda vem com o negócio na caixa, se você quiser todas as funções para colocar ele na vertical, você vai ter que pagar 50 dólares a mais no console, comparado com agora, tá? Se você encontrar o Playstation 5 digital atual em estoque, comparado com agora, você vai pagar 50 a mais no console e mais 30 dólares na base. Não ser os preços do Brasil. Então é isso que está deixando a galera chateada. Ah, e outra coisa que vocês têm que saber também, tá? Eu não sei como isso vai funcionar, mas para colocar ele deitado vai sair uma perninha aqui debaixo dele. Mentira! Vai ter um negócio que dobra aqui e vai para fora. Mas também tem que comprar ou não? Não, esse vai vir. Porque ele vai ter... Em uma posição ele tem que ficar, né? Não, na verdade, da caixa, você só vai poder colocar ele na diagonal, tá? Se você quiser colocar vertical, horizontal, tem que pagar. Não, às vezes eles querem que você deixe, tipo, jogado, nem, nem, nem. Igual bota no chão, no meu escritório. Eu quero confessar, fui eu que fiz o design, é para você colocar no chão. Você tem que segurar na sua mão e equilibrar com o controle, assim, enquanto você está jogando. Ah, e ele vai ter também nas duas versões um terabyte de memória interna, que se eu não me engano vai representar um aumento do atual, que é 980. É, pouca coisa, se eu não me engano. Mas vamos falar, aumento da memória interna não é um atrativo tão grande para o Playstation, porque memória agora caiu muito de preço, né? E ele usa SSD de PC, o dele é genérico, né? Você pode, inclusive, pesquisar preço mais baixo de marcas diferentes. É diferente do Xbox, que tem o cartão que é proprietário, que agora está cara da Compal comparado com a memória do Playstation. E também, a coisa que eu acho mais interessante é o drive de CD, tá? Porque esses trecas aqui quebram. Isso deve ser só repor ele e dá uma maravilha. E esse só abre e coloca de volta. Você pode ou adicionar no digital, ou você pode trocar o seu, se quebrar, do Playstation 5 versão normal. Só que preço está um treco complicado. Principalmente a versão digital, que era para ser a mais acessível, eles estão encarecendo demais a versão digital. Mas tem uma vantagem no atual que eu tenho que falar, que você não tem a loucura de estar preso num console digital para sempre. Eu sei que eu fiz uma recomendação um tempo atrás para a galera comprar o Xbox All Digital, o Xbox One, S All Digital. Porque ele estava muito, muito barato. Mas tem um problema desses consoles. Porque, tipo assim, e quando acabar o serviço online? Você não consegue mais baixar seus jogos? Tem um problema sério aí. A gente está vendo as coisas agora com o IU, que a Nintendo está fazendo. e quando chegar a vez desse daqui? O que você vai fazer se você tiver só o digital? Então, está aí. Essa é a minha preocupação. Mas, do meu ponto de vista, eu acho que... Eu queria que os preços fossem mais baixos, mas eu gostei demais da adição de troca. Isso daqui tem que virar padrão, essa coisa de você poder trocar o drive de CD de forma fácil. Ou ter a opção de comprar ele depois também, se você quiser. Qualquer coisa que ajude a dar uma sobrevida a esses consoles, facilite o conserto deles, para mim é válido. E aí